Bom dia meus amigos, bom dia, manhã de chuva aqui em Natal, Chovendo, estamos aqui na BR-101, Choveu na madrugada, na madrugada escutei um barulho de chuva, barulho de chuva na parte da madrugada e continua agora, por enquanto essa chuvinha é fraca, 9 horas e 34 minutos. Tem que parar para colocar gasolina, porque entrou na reserva aqui, mas dá para ir um pouquinho distante ainda. Aí essa chuva, bom assim, quando chove de noite, já entra na manhã, que dá tempo de esfriar o chão. Aí o solo está quente, aí chove, aí continua, com molhado e esfria. Vamos chegar aqui por Neópolis. Vamos até Newark do Tirol. A borrachinha aqui já está ficando, fazendo barulho. Está na hora de trocar. Porque ele também tinha pouca água, na verdade. Pouca água para a presa, por isso que ela estava fazendo barulho. Onde vai vir aqui para a cidade do Natal, Rio Grande do Norte. Dia de chuva na cidade. Chuva na cidade do sol. Vamos até o bairro do Tirol. Vamos aqui direto. Homem Center, Ferreira Costa, aqui do lado direito. Já vai começando a ter uma pequena retenção por aqui. Talvez algum... Algum ocorrido aqui para frente. Vamos ver. Ou não. Melhor que não tenha tido nada. Que a gente possa seguir. Ok. A gente vai aqui com tranquilidade, com segurança, mas sempre vai aparecer um dando luz alta atrás. Querendo acelerar, dizendo que é bom, querendo mostrar que é o bom. Quer correr na chuva. Sempre tem um ou dois para aparecer. Estamos passando em frente ao Natal Chovem e ao Via Direta. Chovem e Via Direta. Agora a chuva está apertando mais aqui. Está um pouquinho mais forte aqui nesse setor. Aqui em frente ao Campos Universitário, no UFRN. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O tempo aqui está mais fechado. Lá atrás já está mais aberto. Mas aí a tendência é vir abrindo. Aquelas chuvas de Natal. São 11 horas, só está tudo... tudo legal. Passando aqui em frente ao bairro de Puntilândia. Nós vamos chegar aqui no Corredor da Benção, entre as igrejas Universal e Pais e Vida. Nosso estádio da Copa aqui do lado esquerdo. Arena das Dunas. Saímos da BR-101, agora já estamos da Senador Salgado Filho. Aí, do lado direito, esse prédio da Universal, ele é padronizado, todos os locais é igual, a mesma cor. Igreja Pais e Vida aqui do lado esquerdo. Talvez a gente consiga pegar o sinal aberto ali. Vamos ver. Vamos ver. Pegamos. Talvez vamos pegar o outro também aberto. Portugal Center. Passando em frente ao Portugal Center, hotel Residência. Avenida Senador Salgado Filho. Daqui a pouco a gente chega aqui no Nordestão. Supermercado do Nordestão. Aqui a chuva já deu uma diminuída, mas continua nublado. Os pingos no Parabrisa já não vai ser tão intenso. Agora. Saiu aqui, passou o sinal, muda tudo. Cidade do Natal, dia de chuva na Cidade do Sol. Dia de hoje, depois do feriado. Nove horas e quarenta e um minutos. Está marcando vinte e cinco graus para mim aqui. Não sei se a real temperatura seria essa mesmo. Já estamos chegando no bairro do Tirol. Deixa eu passar aqui por essa faixa. Mediway, bom. Shopping aí, pessoal. Shopping, Mediway. Bom, e aqui do lado... Aqui do lado direito é a IFRL. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Agora mudou de nome. Antes era de Instituto Federal. De vez em quando está mudando o nome aí. Aqui na frente, o pronto-socorro Clóvis Sarinho. E o Alfredo Gurgel. O sinal vai ser um pouquinho demorado aqui, pelo jeito. Aquelas duas torres ali. Ali é o Tirol Way. Ali é justamente onde era o antigo Hotel Tirol. Aquelas pessoas mais antigas de Natal, anos setenta, anos oitenta. Vai lembrar do Hotel Tirol. Conhecido por teu melhor café da manhã. Acho que do Brasil. E agora tem essas torres. Tirol Way, tem que tirar um... Um que é para escritórios. Outro... Outro é moradia, residência. Vamos entrar aqui na Avenida Alexandrino de Alencar. Avenida Almirante e Alexandrino de Alencar. Avenida Almirante e Alexandrino de Alencar. Aqui em frente, lá no final, o antigo Bosque dos Namorados, Parque das Dunas hoje. E o Hemo Norte, o Hemocentro. Doação de Sangue. E neste sentido, agora, lá no final, fica a base naval, a base Aripareiras. Indo sempre em frente, aqui na Alexandrino de Alencar, ainda já numa outra rua, que é a sequência. Só o mononome, mas é a sequência aqui nessa rua. Já chega lá na Vila dos Oficiais da Marinha. O Hospital da Marinha e na base Aripareiras. Base naval Aripareiras. Aqui é o Bartolomeu Facundes, seguido dos Fusineiros Namais. O clube. E tem o Atlântico lá na frente da Marinha de Guerra. Sargentos e subtenentes. Pessoal, deixa o like aí pra gente. Já chegamos por aqui, chegamos por cá. Deixa o like maroto aí pra gente. Muito obrigado por sua presença. Agradecemos de coração. Um abraço. Tchau.